E aí, beleza? Preparado para a nossa aula de Biologia? Sim, que legal, hein? Aqui quem fala é o professor David Poço e nós vamos conversar sobre a temática a antropização do ambiente. E para a gente iniciar esse capítulo, a gente vai falar um pouquinho da relação entre o ser humano e o ambiente, olha só. Para a gente começar, quero trazer alguns exemplos de ações humanas que acabam gerando impactos. E eu vou começar falando um pouquinho sobre desmatamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre desmatamento, a gente entende que o desmatamento tem, de certa forma, uma certa lógica quando a gente pensa na ocupação humana, por crescimento das cidades, para o processo, por exemplo, de expansão de terras agrícolas, mas isso gera impacto. Quando a gente pensa no próprio processo de urbanização, que leva, por exemplo, à impermeabilização do solo, a gente sabe que isso também gera impacto. Quando a gente também tem essa atividade industrial que emite uma maior quantidade de gases, isso também gera impactos. E a gente chama todos esses impactos, ou a gente considera que todos esses impactos que são causados no ambiente, eles vão acabar gerando problemas para gerações futuras. Daí a gente fala sobre um importante conceito, que é o conceito de pegada ecológica. Então, olha só. A pegada ecológica é uma importante ferramenta, tá? Que foi criada na década de 1990, que é capaz de calcular a quantidade de recursos que é utilizado por uma pessoa, cidade ou país, e isso é utilizado para comparar com os recursos que estão disponíveis no planeta. Então, o que a gente pode dizer, né? Que a quantidade de recursos que são utilizados, consumidos, em relação à quantidade de recursos que estão disponíveis. Então, quanto mais a gente explora o ambiente, quanto mais a gente degrada as condições naturais do ambiente, mais a gente está diminuindo essa quantidade de recursos disponíveis. Então, a nossa pegada, a nossa marca no planeta está sendo maior, o que vai gerar impactos diretamente para gerações futuras. Mas, professor, é possível a gente continuar esse desenvolvimento buscando gerar um impacto menor? Sim. Daí é onde vem a ideia, né? Que a gente fala do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, a ideia da sustentabilidade, ela está apoiada num tripé, que é o tripé justamente associado à economia, tá? A sociedade e também o tripé da ecologia, ou seja, o tripé do meio ambiente. Então, é possível a gente buscar um desenvolvimento relacionado à questão econômica? É. Mas esse desenvolvimento econômico, ele pode trazer impactos positivos para a questão social e para a questão ambiental? Podem. É possível a gente ter um desenvolvimento aliado às questões ambientais que tragam impactos positivos para a sociedade? Sim. Mas, para isso, é necessário que se façam reuniões, que se façam pesquisas, para que isso tudo aconteça de uma maneira coordenada e inteligente. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão dos recursos naturais. A gente tem como recursos naturais justamente tudo aquilo que o ambiente pode ofertar para a gente e que pode garantir a nossa sobrevivência, bem como o nosso processo de desenvolvimento como humanos, como sociedade. Mas, quando a gente pensa nessa exploração que é feita sobre esses recursos, a gente, então, organiza essas explorações em alguns tipos. Por exemplo, a gente tem a mineração. A mineração, ela seria ali o processo de extração, de obtenção dos minérios, e ela gera impactos muito importantes associados a quê, professor? A destruição da paisagem, a produção de ruídos, bem como a produção de vibrações, a deposição de rejeitos que são nocivos tanto aos seres humanos, aos seres vivos em geral e à contaminação do próprio ambiente. E isso pode gerar impactos que podem levar muitas décadas, muitos anos para que possa ser recuperado. Um outro importante impacto relacionado à exploração dos recursos naturais é a questão do extrativismo vegetal. O extrativismo, ele é definido como sendo a exploração de seres vivos, sem que haja o processo de domesticação dessas espécies. E quando a gente fala do extrativismo vegetal, a gente está falando justamente do processo de retirada dessa vegetação, sem a preocupação de fazer uma reposição, ou sem ter o cuidado, por exemplo, de fazer uma retirada da vegetação, mas preservando uma quantidade mínima da população ou das populações, assim evitando com que aconteça o seu processo de extinção. Outro importante evento associado é a questão da agropecuária. Quando a gente fala em agropecuária, a gente está pensando ali justamente no quê? No cultivo de espécimes animais que possam trazer recursos como a exploração da carne, a exploração do leite. E essa agropecuária, ela também traz importantes impactos ambientais. Mas por quê? Porque para que esses animais sejam cultivados, para que eles possam sobreviver nesse ambiente, normalmente ocorre uma retirada grande da cobertura vegetal. Então nós temos grandes áreas que passam a ser desocupadas, que passam a ter a sua vegetação nativa retirada, para justamente virar uma área de pastagem, para poder esses animais se alimentarem e também ter um local para explorar. Então isso também gera bastante impacto. É importante lembrar que também a atividade desses animais pode levar a um processo de pisoteamento do solo, danificando as camadas superficiais do solo. E aí quando a gente tem os processos de chuva, isso pode acabar sendo retirado pela chuva no processo de lixiviação. Então é outro impacto importante. Quando a gente pensa na indústria, aí o que a gente tem que associar? A indústria está diretamente responsável pela transformação da matéria-prima, que é obtida por meio da mineração, por exemplo, do extrativismo da agropecuária, e a dali é transformada em bens de consumo. Só que esse processo de transformação, ele exige um grande consumo de água, e também acaba devolvendo água com uma série de rejeitos. A gente tem o processo de eliminação de gases poluentes, a gente tem alterações na composição da água que vai ser lançada como esgoto desse processo, resíduos desses processos, que podem levar a uma proliferação intensiva, intensificada de micro-organismos nos leitos dos rios. Então a indústria também acaba gerando impactos importantes, impactos ambientais importantes negativos. E quando a gente fala também de toda essa exploração, a gente não pode esquecer dos impactos associados à eliminação de gases. Então a indústria, por exemplo, ela está diretamente associada ao consumo de determinados recursos, como é o caso dos combustíveis, que vão favorecer a eliminação de gases, como é o caso, por exemplo, dos gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono. Além disso, a gente pode destacar outros gases, como os gases à base de enxofre, de nitrogênio, que podem também, eliminados em grande quantidade, estarem associados ao fenômeno das chuvas ácidas. Então assim, quando a gente faz uma associação entre a exploração dos recursos naturais, o processamento que ocorre na indústria, a gente consegue perceber o quanto isso impacta negativamente no ambiente. Para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre o impacto ambiental nas cidades. A gente estava há pouco tempo falando sobre a questão da exploração de matas densas, de florestas, alterações relacionadas à mineração, mas agora a gente entra no ambiente das cidades. Que tipos de impactos a gente vai encontrar? O primeiro impacto importante que a gente tem é a chamada paisagem cinza. Você chega nas grandes cidades, você tem muito concreto. Então você tem as rodovias, que tem o concreto, tem o asfalto, você tem as casas, os prédios. E isso deixa o ambiente pouco favorável, ou até mesmo é feita retirada de maneira proposital, da vegetação. Então a arborização nas cidades, ela tem um papel muito importante. Por que, professor? Porque melhora a qualidade do ar. O processo de evapotranspiração ajuda, o processo de transpiração que ocorre, feito pelas plantas, ajuda a melhorar um pouco a umidade relativa do ar. A gente pode falar da melhoria dos processos de captação de água das chuvas. Mas quando a gente retira a cobertura vegetal e a gente começa, então, a levantar as edificações de concreto, a gente também começa a ter a perda pela ausência das plantas e também começa a ter perdas importantes por conta da impermeabilização do solo. O solo, uma vez impermeabilizado por conta do concreto, por conta do asfalto, ele dificulta o processo de infiltração da água no solo. E, associando a isso a presença do lixo, que acaba se acumulando nas galerias pluviais, que são aquelas que recolhem a água da chuva, a gente, então, passa a ter um outro problema importante, que é qual? O problema das enchentes. Então a gente passa a ter os alagamentos, as enchentes, causadas justamente por quê? Por uma não possibilidade de escoamento da água da chuva. Um outro ponto importante que a gente pode destacar é a questão dos resíduos sólidos, né? Ou seja, o que é produzido nas residências, o que é produzido aí nas partições públicas, o que é produzido no comércio, o que é produzido na própria indústria. Todo esse material, ele tem que ser inicialmente selecionado e ele tem que receber uma destinação correta, né? Então, um primeiro ponto importante que a gente tem que pensar é o que é possível se reutilizar, se reaproveitar, se reciclar? O que é possível também reduzir, né? Então a gente tem a política dos R's, tá certo? Os três R's, né? Que é reduzir, reutilizar e reciclar. Aí você fala, tá professor, fizemos essa primeira parte. Bem, pra onde vão os destinos desses outros materiais? A gente tem determinados tipos de resíduos, como os hospitalares, né? Que eles precisam ir pra incineração. Já os resíduos que são orgânicos, eles podem, por exemplo, ir para a compostagem, como também eles podem ser acondicionados no sistema que a gente chama de aterros, né? Os aterros sanitários, por exemplo, são locais específicos para a acomodação desse lixo, tá? Em que ele pode ser acumulado, tá? Ele tem todas as suas secreções, todos os seus resíduos tóxicos drenados e, além disso, ele vai passando por camadas alternadas de terra ajudando no processo de degradação desse lixo natural, tá certo? Agora, quando a gente pensa nos impactos, a gente, infelizmente, vê uma triste realidade, principalmente no Brasil, né? Tratando aqui dessa situação iloco que é o Brasil, que são os lixões, onde os lixões são simplesmente locais onde o lixo é acumulado, onde não há nenhum tipo de drenagem do chorume, né? Que é esse material que é produzido extremamente tóxico e inflamável, que começa, então, a contaminar as camadas mais baixas do solo, tá? Bem, a gente tem uma outra situação importante também, que é a questão do fornecimento de água potável, né? E o recolhimento dos esgotos. Então, o acesso à água potável é um direito, tá? Agora, quando a gente pensa no recolhimento do esgoto, ele também é um direito, mas, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso nem à água potável e nem ao recolhimento dos esgotos. E aí, esse material produzido nas residências, ele acaba indo para onde? No curso dos rios, favorecendo processos de eutrofização, onde eu tenho uma proliferação excessiva de micro-organismos, levando, no final do processo, a morte dos seres aeróbicos, né? Além do que, os rios vão se tornando cada vez mais impróprios para a utilização da população de maneira direta. Além do que, esses rios contaminados acabam levando essa poluição também para os oceanos. Tudo bem? Então, a gente pôde discutir nesse tópico, né? Nesse capítulo, algumas das temáticas que são mais abordadas no Enem. E é importante a gente ter sempre essa consciência sobre o nosso papel no ambiente, sobre os impactos que nós podemos causar e também sobre possíveis soluções. Tudo bem? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau. Tchau.